Que comece o espetáculo e pra trazer o espetáculo nós vamos para os iniciais, vamos lá! Trazendo os iniciais das duas equipes, começando com a equipe do Marechal que joga em casa. Equipe do Marechal jogando em casa, precisando vencer no tempo normal, hein? 98, Obina. Biro com a 8, G com a 77. O homem cheira a gol, hein? 12, Gui Falcão. 96, mal com o treinador, é o Beto. Essa é a equipe do Marechal que inicia em quadra. Vale você ficar muito de olho no Obina e por muitas vezes quando entra o Índio na meta. Vamos para a equipe do San José. San José também definido. Os iniciais nós vamos aí na tela. O Douglas Linhas manda sua equipe com 12, Matheus. 13, Vandinho. 17, Pelé. 18, Felipe. E 88, Joãozinho. Esse aí o time com os iniciais da equipe do San José. Definidaço para essa tarefa. San José, interior de São Paulo, está neste momento parado, curtindo o jogo com a gente. Telão e tudo para a galera acompanhar. E nós temos a arbitragem também. A arbitragem está aqui na tela com o Jean Coelho Teles e Vinícius Eduardo Andrade. Tudo para termos um jogaço, mais um jogaço de futsal. Vamos lá! Bola rolada para trás. O Vandinho já dá o passe. Joãozinho dominou na ala. Foi para cima. Levou para o fundo. Perdeu um pouco de espaço. Vamos lá. Cobrança do Sidney. Ele aponta ali para uma possível jogada ensaiada. Dá aquela cavada para trás. Vem a batida. Desvio no meio do caminho. Voltou a pancada de novo. Jonathan Bob tira por uma, duas vezes. Retomou. Bola tocada agora com o Leozinho. Deixou. A bola foi rolada? Não. Ficou meio que truncada essa disputa de bola. Para lá, para cá. Quem vai ficar com ela? Ganhou no pé de ferro. A batida para fora. O Malcom foi aguerrido, Sandrinho. O Malcom, no primeiro momento, ele foi... não sabia se finalizava ou se passava. E aí ficou um bate-rebate, mas o Malcom ganhou de três jogadores, né? Já vai para a cobrança rápida. Biro dá o passe mais à frente. O lance individual sensacional do Malcom. Bateu faz a defesa o goleiro. Ainda a sobra do Malcom. Ele bate! A bola explode na marcação. O Matheus faz uma grande defesa. Malcom, o que é isso? Olha o que ele fez, Sandrinho. Olha isso, Raoni. Olha isso. Meu Deus, que linda jogada. Muito legal. Vamos lá, galera. Vamos para o segundo e pode ser o decisivo tempo, dependendo do que acontecer. Lembrando, se terminar, empatado. 0x0 como está, mas o empate no tempo normal, quem se classifica é o São José. O Marechal precisa vencer agora no segundo tempo. Precisa levar para a prorrogação. Caso o Marechal vença, se persistir o empate na prorrogação, o Marechal se classifica. Teve a melhor campanha. No quesito classificação geral, ficou em oitavo colocado. O São José ficou em décimo colocado. Caso também, vamos para a prorrogação, para o lado do São José. Precisa vencer na prorrogação para se classificar. Então, todos os cenários informados e passados para você, nosso assinante, você que curte aqui na LNF TV, você que curte todo o trabalho da N Sports. Restando 18. Vai para a cobrança o Felipe. Rola mais atrás. Vem o chute de primeiro. O Dizinho para fora. Chute do Vandinho. Joãozinho fechava. Veja aí, apancado o Joãozinho. Uma meia que dividida mais atrás. Matheus tenta o chute. Bloqueado. Está fora do gol. Gol! Gol do Marechal! Vibra muito o Sidney! No erro do goleiro do São José. Sidney comemora demais. Vamos ver de novo. Aí o Matheus, ele tenta o chute. O Sidney bloqueia. O G vai tocar na bola. Não dá para ver na sequência se o próprio Sidney ainda dá uma desviadinha que tira o Matheus do lance. Mas a bola vai para o fundo do gol. Vamos curtir de novo por essa imagem aí para você. G! E parece que o movimento também do Sidney engana o Matheus. Contra golpe rapidíssimo. Malcon já dominou. Olha só. Sentou a pancada. Ela ainda desvia. no Pelé e vai para o fundo da rede. O segundo do Marechal. O Marechal tem dois. Sanjos é zero. Ai, o segundo tempo não poderia começar melhor para a equipe da casa, né? Impressionante a audiência da galera. Vamos para a cobrança. Sidney, aquela cavada para trás com o G. Defesa do Matheus! Puro reflexo, né? Mais uma vez. Olha a liberdade do G, ó. Joãozinho tocou com o Vandinho. Vai para cima contra o G. Toca curto. A bola colocada na direção do fundo. Ali no segundo poste. O Robina faz a defesa. Ótimo passe do Hunen, né? Ótima visão de jogo. Um passe já de primeiro na diagonal. O jogador aqui, ó. Do Marechal. Joãozinho vai para a quadra de ataque. Já tocou na outra ala. Roney toca para trás. A jogada individual do Yuri. Perdeu. Está sem goleiro. Olha a chance agora do gol do Biro. Bola para fora. Ó, o Lacar está desenvolvendo um novo espaço agora lá nas estatísticas para esse tipo de chute sem goleiro. Terceira que perde a equipe do Marechal. Terceira que passa raspando, né? Mas, independente dos gols perdidos, o Marechal fez 2 a 0. Ganhou o jogo e agora teremos a prorrogação num excelente jogo. Num jogaço de futsal. E tenho certeza que a prorrogação vai ser tão bom quanto foi o jogo no tempo normal. E vamos lá. Vamos começando essa primeira etapa da prorrogação. Cenário seguinte. Empate na prorrogação. Dá a classificação para o Marechal. São José precisa vencer na prorrogação. É, vamos que vamos. Aí a cobrança. G já recebe. Dá o passe à frente. Se apresenta para o bate. Aí a equipe do Marechal agirada para a batida rápida. E teve defesa agora do Matheus. Boa ação do Malcom. É, o Marechal, um time jovem, mas um time muito bem treinado. Com jogadores de muita qualidade. Assim como é o São José também. Joãozinho já tocou com o Vandinho. Que pancada! Defesaça do Obina! O Vandinho dá aquele sorriso, mas meio amarelo, né? Porque, olha, ele pegou em cheio na bola. Um chute diagonal espetacular. O Obina coloca essa bola para fora. É goleiro bom de um lado. É goleiro bom do outro. Tocou no fundo, Joãozinho. De novo, Yuri. Vai trocando passes do São José. Joãozinho se movimenta. Vandinho foi para o fundo. Tocou para o meio. Olha a chance! Gol! De Ronei! É do São José! Num passe primoroso do Vandinho. E numa ação genial do Xuxa, que de peito toca com o Ronei, que fechava no segundo poste. Veja aí a movimentação do Vandinho. Olha o Xuxa de peito. Que espetáculo! Raoni! Que jogaço! E que linda movimentação de goleiro linha da equipe do Douglinhas. A gente vê aí, ó. Todo mundo girando. Todo mundo... Todo mundo toca e se mexe. Toca e se mexe. Isso para a defesa é muito difícil entre a primeira e a segunda linha de defesa do São José. São José não pode dar esse mole. Deixar esse passe entrar ali. Olha o chute. Felipe pegou. Chutou para o gol! 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 De Mateus! E se ele falhou no primeiro gol, se precipitou, né? Não foi nem uma falha. Foi uma precipitação do Mateus no primeiro gol, no segundo tempo da equipe do Marechal.